Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre animais que além de se alimentarem de frutas, também são importantes para reflorestar e adubar o habitat natural das árvores em todo o mundo. A primeira categoria de animais que iremos destacar são as aves frugivoras, ou seja, aquelas que se alimentam de frutas. Elas são importantes na disseminação das sementes das outras plantas, pois depois de se alimentarem das frutas, elas voam para outras áreas e defecam, espalhando as sementes e ajudando no processo de reflorestamento. Alguns exemplos de aves frugivoras são os tucanos, araras e papagaios. Outra categoria importante de animais são os roedores, como os esquilos e ratos do bosque, que se alimentam de sementes de árvores e ajudam a espalha-las pela floresta. Eles também ajudam no processo de adubação, pois suas fezes e urinas são ricas em nutrientes que ajudam a fertilizar o solo. Além disso, existem animais como os morcegos frugívoros, que também são importantes na disseminação de sementes. Eles se alimentam de frutas e espalham as sementes por toda a região. Em algumas áreas, as sementes de árvores tropicais só conseguem germinar depois de passarem pelo sistema digestivo desses animais. E não podemos esquecer dos primatas, como os macacos e os saguís, que também se alimentam de frutas e ajudam na disseminação de sementes. Eles são especialmente importantes em florestas tropicais, onde a diversidade de espécies de plantas é muito alta. Por fim, vale lembrar que a preservação desses animais e seus habitats naturais é fundamental para manter o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência de diversas espécies de plantas e animais em todo o mundo. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre a importância dos animais na manutenção das florestas e do meio ambiente. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho